Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. Morreu aos 88 anos de idade no dia 2 de setembro do ano de 2024 o ator James Derin. James Derin é um ator e cantor americano. Nascido em 8 de junho de 1936 no bairro de South Philadelphia, na Philadelphia, Pensilvânia. Seu nome verdadeiro era James William Ercolani. Ele começou sua carreira no final dos anos 1950 com a intenção de ser cantor, mas acabou fazendo mais sucesso como ator. Um dos seus primeiros papéis de destaque foi em 1959, no filme Maldosamente Ingênua, onde interpretou o Mondoji, o interesse amoroso da personagem de Sandra Day. O sucesso desse filme alavancou sua popularidade, e ele apareceu em várias produções depois, como Roma, Convite ao Amor, Os Canhões de Navarone, Juventude Desenfreada, Sangue de Pistoleiro, O Rei do Ritmo, Algemas Partidas, Os Tiranos Também Amam, Férias no Havaí, entre outros. Apesar desses filmes, seu maior sucesso veio na TV, principalmente com o seriado O Túnel do Tempo, onde ele interpretou Tony Newman. Esse papel o transformou em uma grande estrela da televisão. Outro trabalho marcante foi no seriado Carro Comando, nos anos 80, ao lado de William Shatner, de Star Trek. E falando nisso, Darren também apareceu em vários episódios de Jornada nas Estrelas, Deep Space Nine, nos anos 90. Além de atuar e cantar, Darren também dirigiu vários episódios de séries de TV famosas, como Hunter, Beverly Hills, 90210 e Meurose Place. Seu último trabalho como ator foi no filme Luck, em 2017. Aposentado devido à idade avançada, ele faleceu em Los Angeles, aos 88 anos, no dia 2 de setembro de 2024. Segundo seu filho, James foi ao hospital para uma cirurgia de substituição de válvula aórtica, mas estava fraco demais para o procedimento e morreu dormindo, devido a uma parada cardíaca. Fãs ao redor do mundo lamentaram sua morte, especialmente aqueles que cresceram assistindo O Túnel do Tempo, um clássico da TV do gênero de aventura. Apesar do longo tempo passado, James Darren não será esquecido. Pelo contrário, ele continuará sendo lembrado através de seus trabalhos tanto no cinema quanto na televisão. E você o que acha? Comente no canal, deixe aquele like e se ainda não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva e ative as notificações para não perder os novos vídeos lançados clicando no sininho e até o próximo vídeo.